E apenas estou com o meu pai que aceita lá, simonho, então quem não aceita ele, ninguém, em vez dele, é bendito e jovem, é tempo dele, cresceram juntos, mudaram juntos, agora em vez dele, em condona, representar cenas boas, eu já sei, entre nós, tem satanás, que não gosta de ver o outro, manter uma vida boa, junto com a cunhada, ele de ouro, os filhos, a ele também de ouro, ele merece, tem coração a pessoa, que eu não agradeço a ele, mas não tem cura até ele, a mim estou aqui, repito novamente, vamos respeitar o nosso tratante, aceita-me um conso, é jovem, não falei para conquistar, porque ele é casado, Eu já sei, muitas damas, eu costumo conseguir a ele, mas ele é casado, para mim, tem que agradecer a ele, mais uma vez, muito obrigado, Canmambo, quem não agradece pouco, não é para pedir vaga, cada vez mais, já, vou assim, vaga, vaga, depois, esse fundo que está a pedir, é fundo de água, crescemos juntos, estudamos juntos, cada pessoa tem sorte, A hora de dizer alguém, não gostava, agora é chefe, respeita o sucesso dele, é camarada de ouro, ele merece, se hoje estou a segurar o corpo, coisas boas, graças a ele, só que não é fácil, Está, está na live, essa milha aqui, o que temos aqui, vamos nobre, vamos deixar aqui, está mostrado aqui, É a hora, vamos nobre, vamos nobre, é a hora, que eu vou nobre, na hora de passar, nos cuidou com ele, hoje é encheu, respeito ao sucesso do caráter, Eu fui um jovem, 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 eu fui um jovem É assim, eu quero deixar cada uma mensagem pra todo mundo. Algumas usavam a pessoa que eu vou ouvir a passada. Se hoje é presidente, é ele. Não importa que seja com ele. Brincar junto com ele. Botar dinheiro em espelho. Vamos dar o trabalho dele em chefe. Não adianta ser árduado. Ou seja, caixinha é chefe. Chefe é chefe. É muito louco. Aconso aqui também o nosso presidente de Cotona. Ele é jovem. Ele não fez nem 50 anos. Ele é jovem. Ele é jovem. Não é fácil. Esse vídeo vai chorar. Ele chora, chora. Não é mais. É isso? Ele é jovem. Ele se chama dePlus como Cotona. Ele ele é jovem. A TV está na frente. Ode könnten fechar,おい que coldoorou. Ai, cuidado quando syscrime. Isso aqui viu, só vão te esperar. going up a mirarmas. Unas beijas. sprite. De Join. O que é isso? 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 O que é isso?